A Casa das Trabalhadoras Rurais de Cachoeira do Sul, principal ponto de comércio dos produtos das famílias associadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade, está com data marcada para sua reinauguração. Depois que muitos agricultores familiares tiveram suas propriedades fiscalizadas, em especial as relacionadas à produção de leite, queijo, polpa de frutas, ovos, frango e peixe, e que resultou na apreensão de diversos produtos, na aplicação de multas, entre outras medidas, a grande maioria precisou se adequar para continuar a comercialização. A Casa das Trabalhadoras Rurais não foi fiscalizada, mas a diretoria resolveu fechá-la antes que isso acontecesse. A solenidade de reinauguração acontece nesta terça-feira, a partir das dez e meia da manhã.